E aí E aí E aí Caralho E aí E aí Bom então Esqueci de conectar o controle Que onda Beleza Então beleza, esses bichos estavam aqui Eu já aproveito E concluo Echa-mixão junto O que significa Que eu tenho Tenho que acertar Quem? Eu? Um corruptor E aí E aí Não! Não! Paralho! Deixa eu ver se eu conclui a missão, com verdade dúvida. Qual que era? Sai daqui garota! Estas máquinas são perigosas! Nossa senhora! Nossa senhora! O sol brilha sobre nós neste dia! Pelo amor de Deus! Não foi o sol que arriscou a vida por aqui! Nossa! Xablau! Xablau! Vou pegar a missa pronta! Calma aí! Aqui ó! Oí foi bom! Toi encharcada com neve derretida! Duas lixas numa só e ainda derrubei os bagulho do cara. Garota! Chega mais perto! Esse conceito de natureza selvagem é muito melhor. Aqui Javali virou porra nenhuma. A gente passa a faca, tá nem aí. Pronto. Chora. Chora. Até Meridiana! Abra os portões! Aonde eu quiser. Que agora eu posso, que eu matei geral. Chora. O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no Forte, numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Quem estiver no comando deve saber se Nakoa passou por aqui. Isso aí sumiu do suspeito. Que delícia, olha. Cadê? Essa máquina possui um ataque sônico. Ensordecedor já das poderosas esferas saudáveis. E... Ah, aqui está aqui. Que é para não poder compreender que você... Bonfa com Cufirfa. Hum... Fraqueza a tudo. Antenas... Beleza. Chegando da velha. É que o casco é bom, hein? O que que serve isso aqui? Trança luminosa. Lento de perna munda. E o outro que eu abri? Eu já tinha encontrado, não tem ideia não? Hum... Lembrava. Ataques de baixo. Nup. Ataque forte. Isso é bom, hein? O que que eu tinha falado que eu queria aquela hora? Ataques fortes de lança derrubou máquinas mais rápido. Isso aqui é bom também, hein? Dobra a capacidade da boss. Ah, infelizmente... É muito importante. Então... Mais um aí, pessoal. Preciso pegar os bichos. Agora eu posso ir até o canela que eu quero, que é... A... Que? Não obstante... Isso que é a nova missão? Tom. Will só por voca. Lessons. Força para vocaach. Para cớcos. Força para vocaacha. Secondaryting de ultraração. Isso aqui é לח barenguou, pelas jogas. Mas eu não sei o que acontece. Sedentaria. Ilha de esprajou. Só pra abrir mais um espaço. Muito bom, hein, não? Tá salvadinho, né? Não dá ruim. Já falo com esse mano aqui. Nada, gente, é só o que as terras Banuki têm. Eu ouvi você falar sobre problemas nas terras Banuki. Eu falei muito alto? Eu já não escuto bem depois de tantas explosões de perna longas. Mas você ouviu certo. Voltei a pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não, com os Banuki reclamando de novas máquinas, o que é uma rota de comércio sem comércio? Som. O que eram essas novas máquinas e espíritos? Honestamente, eu não sei. Julgando pelo número de funerais Banuki, são do tipo que é melhor ficar longe. Não faz meu estilo. Bom, se você chegar na minha idade, vai preferir peças deixadas por caçadores no solar. É mais quente também. Os Oceram e os Banuki são vizinhos, afinal. Tem uns conhecidos lá ainda tentando se virar para sub... Além das superstições absurdas e da fúria das máquinas... Novas máquinas? Achei que é mesmo. Só de te olhar. Tem uma pequena trilha a nordeste. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Talvez sim. Não era o que eu imaginava quando era pequeno. Mas manter a cidade segura é um trabalho decente. Não sei disso, hein? Oi, amigão. Capitão Balan, tenho perguntas para você. Segundo, sobre a estrada até Meridiana. O que posso esperar pelo caminho? Você viu o jogo inteiro dublado por, sei lá, Meridiana. Um incidente. Obrigado. Quanto ao que esperar lá na trilha, nada bom. Siga as estradas, são bem seguras. Porém, depois do que fez no portão, aposto que não se assusta fácil. Uma boa qualidade. Ela poderia ser más. Você viu como é barato para dublar isso aí, né? O Zaid está aqui. O Zaid está aqui. Pode me dizer mais alguma coisa sobre a estrada para Meridiana? O rei Sol Avad dedicou recursos consideráveis para torná-la segura. Mas o Sol é testemunha. É mais difícil controlar na paz do que era durante a guerra. As máquinas ficam mais perigosas o tempo todo. Junte isso aos bandidos e aos novos relatos dessa corrupção. Nos espalhamos para proteger alguns postos como este. E os outros lugares? Bom, viaje por conta e risco. Torre do Dia. Que lugar é esse exatamente? Torre do Dia marca a fronteira leste do território Karja. Posto comercial, ponto de parada. Um com uma péssima reputação entre o seu povo. Durante o reino do último Rei Sol, muitos Nora foram capturados. Depois reunidos aqui para transporte até Meridiana. E sacrifício. Mas isso já é passado. Eu fui designado pelo Rei Sol Avad para garantir neste posto que os Karja respeitem os Nora. Como estão as coisas entre a sua tribo e os Nora agora? O Rei Sol Avad quer paz. Assim como as matriarcas, pelo que sei. Mas antigas feridas demoram para fechar e as tribos são orgulhosas. Minha tarefa é garantir que não haja mais provocações do Solar. Principalmente agora. Bom. Enquanto o seu povo se recupera desse terrível ataque, eu digo. Tenho que ir. Um momento. Se por acaso for em direção às Terras Sagradas, poderia fazer algo por mim. Enviei várias patrulhas ao leste quando soubemos das máquinas corrompidas por lá. Todas elas confirmaram meus medos, então selei os portões. Acho que deixamos alguns homens para trás quando foram selados. Foram vistos pela última vez. Prometo procurar por eles. Ai, mano. Vocês são forgados, hein? Então, eu faço caco. Eu entendi, mas eu achei que ele fizesse algo mais além de caco. Tipo, transformasse o item em outro item, tá ligado? Mas, pensando bem, ficaria complexo pra caralho se fosse assim. Então, em tese, só isso tá bom. Vamos ver se tem algum item fodão aqui. Ah... Um arco... Oi, Terrasagy! Esse daqui... Meio caro, mas, pô... Balanceado em várias paradas com fogo, com flecha que explode. Ele tem aquela parada lá que eu gosto. Olha, arranca! Este arco leve oferece recarga de disparos mais rápidos em detrimento de potência e é bom em combate de curta e média de distância. É um arco com três modificações e eu posso trocar pelos meus. Pelo meu outro, qualquer ali. Acho que vale a pena. Vale. Arco de precisão, não. Arco de caçador, acho que é isso. Vou botar umas modificações lá, mesmo que eu não vá usar agora mesmo. Agora, agora. Depois eu precisava pensar. Nossa, é um fogo feio. Um desse aqui ia ser bom, hein? Aliás, esse seria bom. Não, esse aqui é o que eu já tenho. Olha que louco, esse. As always. Isso é barato, tá bom. Então, vender as paradas? Vamos vender? Vamos. Fazer um dinheirinho. Isso aqui é pra fazer... Aranha de gelo, por enquanto. Não tô usando tanto. Acho que agora que eu tô no gelo, menos ainda, né? Então... Vamos só fazer um dinheirinho. Valeu, tiazinho. Deixa eu dar uma olhada no arco. Ah, tá. Eu ainda não abri os... Olha, tem aquela conversão próxima pra abrir ali, ó. Arro. Então, vamos lá. Arco de caçador. Qual que eu tava usando? Arco de caçador. 80, 18, 25, 14, 27. 80, 18, 25, 14, 27. 80, 14, 25, 18, 27. Esse aqui tem bem mais coisa que o outro, né? Bem mais coisa que esse. Além de caber uma parada a mais. Então... Cadê você? Isso é bom. Mais manuseio. E mais laceração. Manuseio pra um arco próximo é uma boa também. Se eu tivesse mais alguma coisa de fogo nele, ia ficar mais louco ainda. Eu perco um pouco em laceração. Não. Mas eu precisava era tirar o que eu tenho desse outro se eu quisesse, só que eu não posso. Cadê? Bem ruim isso aqui. Bem ruim. Eu ia até vender esse arco. Seria bom isso aqui. Bosta. A modificação será perdida. Então vamos deixar. Conforme eu for abrindo algo. Opa. Posso fazer mais? É isso? Flecha ponta dura. Entendi. Eu não tinha isso. Uma flecha poderosa. Beleza. Vamos sair daqui. Preciso achar um cavalo. Além da terra sagrada, eu preciso achar o Olim e ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? Aqui se parece comigo. Olha que louco. Por que querem me matar? Os rastros do Olim levam à meridiana. Quando eu achá-lo, ele vai falar. E vai pagar pelas vidas que destruiu. Olim levam a luz. Olim levam a luz. Olim levam. Olim levam. Mata o gaxinim, soltado o gaxinim. Saga o gaxinim, soltado o gaxinim. Descobriu o gaxinim. Eita caralho, olha. Eita caralho, olha. Eu vou voar com esses bichos aí, só pode. Tá, beleza, vou lá. O que eu faço, mano? Tá olhando pra minha casa. Eu não sei o que eu faço. Don't know what to do. É, eu não posso ir pra lá. Definitivamente é isso. Olha que louco, os caras são tipo uns... Tô tipo no Texas. Quietinho agora. Olha o meu lúfalo, mano. Não. Que louco. Será que eu posso dominar esse bicho? Ao ser ameaçado, qual é o redor do alvo enquanto os atrasos. Caraca. Caraca, que louco. Bisoteador. Eu não consigo dominar esse bicho ainda. Meu pai do céu. Tipo, eu tô vivo e eu não sei aonde. Ah, beleza. Não morri também. É, meu plano não deu certo. Porque eu não consigo chegar ali. Peraí, eu caí aqui e tá osso, hein? Eu só preciso... Olha que louco. Eu não consigo ir pra lá. Será que eu consigo ir pra lá? Puta, cê jura que é pro outro lado? Deixa eu ver que nível que é esse bicho. Nível 5. Essa flecha não tá fazendo o menor efeito. Foda-se, era só pra testar. Pelo visto, eu vou ter que dar uma corrida aqui, ó. o meu deus são os bichos em cima de mim né Eu quero vir até aqui, qual a chance de eu chegar com ele? Caraca, tem uns manos aqui. Forasteiro cara, beleza, não são hostiça. Cuidado, Falkino! Acho que entendi que vai ter. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Peggy, a gente está lançando dentro da caixa em cima de cima de baixo. Eita porra, falta de baixo. Eita porra. Eita porra. Tome quebrar. Para acima da caixa em cima de baixo. Sim É melhor prevenir. Fogo é a fraqueza e a bolsinha de gelo dele é o lugar de atirar. Nem estou tão longe assim. Que caralho desse bicho. Ai, Jesus. Ai, caralho. E esse tiro? Que caralho. O que caralho? 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 O que caralho me deu? Ah, meu bem! Sai daqui! Por isso que eles não sabem onde eu estou. Nossa senhora! Agora eu estou na merda. Vou aumentar a minha... Bem merda, hein? Eu queria... Consegui só pegar mais um negócio. Falquina. Coletores voadores que viajam em grupo. Caralho! Aqui é a porrada. Ele já me viu de novo. Vou sair correndo. Que achado! Atenção. Eu consigo sair dessa. Uhum! Corre! Que melhor! Estou detectando outro sinal. É, estou vendo. Espero que não seja em vão. Olha que louco esses queijos, cara. Cadê o peru? Peru é carne rica. Eu preciso disso. Nem adianta brigar aqui. Deixa agora. Porra! Estudei o peru e perdi. Plantinha resistente. Vai ajudar. A bolsinha dupla de sangue é ótima. É para carregar muito mais. É muito mais mesmo. É muita diferença. Olha os lagartão, velho! O crocodile! Olha! Olha! Não identifica daqui. Sai daqui, mano. Barulheira da porra esse bicho. Olha! Que louco! Puta! Que pariu! Que da hora, mano! Que da hora! Cilindro de flama. É isso aí. Sempre na cabecinha. Não era o que eu queria. Mano, que barulho, velho! Que nível tem esse jacaré? Nossa, gente, esquece. É, eu estou numa região que eu não deveria, né? Por enquanto. Deveria ocupar mais. É a discussão que está enviando o sinal. É a discussão que está enviando o sinal. Não é um erro. Tá bom. Nossa! Nossa! Tá rolando um... Pega pra cabalho! Que isso, cara! Ele solta os... Caralho! 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 Ótimo! Ótimo! Deixa eles lá! Eles soltam os torneiros, velho! Que louco! Cadê o pescoçalo, velho? Não era aqui? Não era aqui? Eu estou maluco! Só preciso subir até a cabeça do pescoçal. E aí ele pega e vai embora. Acho que consigo pular em pescoçal. Nossa! Tem alguém aqui me atacando. Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Só queria subir no pescoço, bicho! Deixa ele! Me deixa! Espera ele dar uma volta. Tá tudo bem. Não tá acontecendo nada aqui. Tá tranquilo! Meu Deus! Olha onde eu caí! Falou! Jesus! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Meu Deus! É o pandemônio! Agora estão me cascando. Sim. Tá tudo bem. Eles não sabem onde eu tô. Eles sabem onde eu tô. Meu Deus! Cadê o pescoço? O pescoço vem pra cá, filho da puta! Sai! Sai! Ai, caralho! Ele é rápido! Sobe, minha filha! Achei que ia enrolar mais ainda. Acho que consigo saltar sobre o pescoço. Daqui dá? Da onde que eu consigo? Ah! Meu Deus! Hora de chegar até a cabeça dele! Nossa! Ué! Cadê a prancha? Nossa! Que susto! Meu Deus! Que susto! Nossa! Que susto! Olha isso! Ai! Que susto! Que susto! Nossa! Chega aí! Nossa! Nossa! Deixa que dou a foto! Como que pensa essas paradas, pelo amor de Deus? Quem que é o responsável criativo dessas porras? Nossa, ó, aí você abre todos os pontos de interesse. Nossa, olha essa fauna. Então era bom se eu viesse pra cá, mas eu tô achando que aqui vai ser um nível muito alto ainda. Olha que ruim isso. Opeiii! Não está longe, eu consigo chegar lá. Aí ia ser incrível, né? Ficar e enfrentar esse bicho insano aqui em cima vai ser louco. Nossa, tem alguém que tá realmente numa treta. Tá ali, ó. Olha, ele congelou o bicho, cara. Vou descer, porque eu tô ficando longe do meu... Olha a mala... Caralho. Vem aqui, Javali. Vem aqui, Javali. Vem aqui. Nota de cem reais. Nota de cem reais. É, Javali. Nossa, olha o que eu fiz, irmão. Tanto esposinho, Javali. É o que eu peguei? Vem aqui, Javali. Caralho gordurosa. É isso. Eles já se foram. Tem um bicho machucado aqui. Você vai morrer. Feel a shame. Oh, God. Nossa senhora. Chora. Morre, porra. Gatinho, você é porra nenhuma agora, rapaz. Ufa, nossa. Quanta emoção. Puxa ela cá pra caralho. É um petal do sangue. Sem dó. Sorte que eu encontrei um que era um nível razoável, hein? Se não, não é mesmo. Oura, javali resistente, cara. Tô uma flechada no cu e não morreu. Confiei, hein? É, aqui tá menos... Cadê o javali? Não sei. Ih, perdi o javali. Que merda. Achei o javali. Ah, eu gostei. Cadê? Que missão é essa? Encontra um anel de taim, colete, quatro pás de javali. Ah, eu não preciso marcar essa lição. É, mas é bom dar uma olhada nessas... ...essas lições de tutorial. Atire nas placas das máquinas pra arrancá-la. O arco de caçador das sombras, que no caso é esse daqui, né? Não. Ué? A flecha de caçador... Ah, sim. Atire pra arrancar, então. Essa daqui. Não posso ainda, seria bom. Eu consigo arrancar, não preciso necessariamente... 13, isso aqui não é bom. Galhador. Vou arrancar essa peça. Ai, céus. Acho que o senhor perdeu o chifre. Não! 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 Meu Deus! Mais alguém quer perder o chifre? Você? Vai então. Vem? Vem roubado. Agora fica mais fácil. Eu tô vendo que você tá me ligando. Pera aí. Se não marcar no tutorial não vale. É verdade. Obrigado. Eu achei que eu tivesse, inclusive. Eu fiz correto, mas esqueci. Foi um bom tutorial. Foi o tutorial do tutorial. Arranque dez placas. Então eu acho que eu não preciso arrancar de... Opa. Dez diferentes. Eu posso arrancar sistematicamente. Vamos ver. Nossa, tirei de olho fechado. Mano do céu, véi. Porra, entupiu. Merda. Merda. Da puta. Fudir meu. Tupir meu chá. Gosta. Olha que bacana. Voltou tudo e eu não marquei o bichão. Ou marquei. Não, marquei sim. No caso. Onde que eu falei que eu queria ir? Não. Posso tentar vir pra cá direto. Porque assim que eu fizer aquele coração da máquina aqui. Eu tenho acesso ao hackeamento dos bichos dessa região. Então eu já entendi a mecânica agora. Conforme você faz esses. Eu vou deixar aquela missão marcada. E eu tenho que deixar com esse. Beleza, tudo certo. Só que eu não posso é que eu não posso. Porquá. Olha os bichos tretando. Porque daí se eu encontrar no meio do caminho assim daqui. É o Vigia que tá fazendo isso? Não, é o... Papinho. Deve ser três lugares. Por quê? Vá! Não! Estando! Abra! Não! Não! Não, valeu. Meu Deus. Tá meio tenso o negócio aqui. Eu tô testando ver se funciona, mas eu não tô conseguindo. Afra, Maria. Agora ficou uma merda. Eu não tô conseguindo acertar o que eu quero. Pra mim, eu tinha arrumado as peças. Cara, ele sabe onde eu tô. Que arrombado. Ah, foda-se. Eu não tô conseguindo o que eu quero. E agora que eu tô sendo caçado, tá uma bosta. Ai, porra. Ai, que não vou me dar folga. Olha. Como que eu chego nesse lugar? Tá uma estrada aqui. Tô tendo que dar volta nessa montanha. Ah, sem chance. Porque esse bicho me veio de cima. Vai ajudar. Eu vou escapar. Ah, eu não entendi qual é desse tutorial não, mas... Prefiro fazer esse tutorial em outro lugar. Aqui tá muito difícil. Os bichos são muito agressivos e... Pra mim, eu tinha arrancado o pedaço, mas parece que não tem feito diferença. Eu quero ver se eu acho... Ai, eu ouço os papalegos, né? Level 13. Eles não são, supostamente, nem tão altos assim. E aí, ó... Não arrancou, tá vendo? Atire nas placas da máquina. Ah, não acredito. Não consegue subir aqui? É, papete. Nossa, ave fênix, mano. Tô tentando empreender o que é que eu tenho que fazer. Não me parece ser isso. Eu tô entendendo que é só tirar a placa do bicho. Não precisa matar daí, bicho. Ah, cara, eu não tô entendendo esse tutorial. Tá vendo preguiça. Dá preguiça. Ah, mas tá bom. Tô raspando outro bicho, ó. Não tô entendendo. Tô preguiça. Deixa eu fazer esse outro lugar. Deixa eu fazer meu save point aqui. Feliz da vida. Já tem um flash drive aqui. Se aqui foi muito difícil, eu volto depois. Porque de fato, eu acho que é. Eu tô gastando muita flecha por aqui. Dá pra converter o dente cerrado. Se eu conseguir chegar perto. Aí o bagulho fica louco. Aí a gente conversa. Não acredito. Ela foi e parou. Deixa eu fazer o seu dono. Pera que eu não posso montar em você. Não. 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 Muito louco a posição de ataque, de combate. Não só dobrou a capacidade da bolsa, a bolsa virou para três. Beleza, o meu bicho me abandonou aqui, por isso. Cagou para mim. É, então, também não tenho que entender. Eu queria ter uma ideia, não tem como chegar lá. Ah, ótimo. E agora? Buda Quest. Carne ossuda. Vou ter que entrar nesse lugar por 10 barros. Está vendo? Está travado ali. Só consigo abrir pelo outro lado. Ou seja, quase é certo. Só dá um mergulhão aqui. Só que eu morro. Eu estou, estava com arco da sombra sim. Tem algum tipo de líquido fluindo por aquele tubo? Não, isso aí é mais do que óbvio, né? Mas aí, não, agora eu estou pensando na clara mesa, né? Nossa, que louco. Esses cênios. Isso aí me parece bastante óbvio, né? A sua análise. A não ser que ela suba por aqui. Tudo bem. Aí, Mystery Soul. Mas, eu não acho. Não me parece ser o caso. Até agora que eu caio aqui, como é que eu saio daqui? Quem que está andando aqui em volta? Ah, só gostei. Que engraçado. Ó, arco da sombra. Tá certo? Arco de caçador da sombra. Vamos lá. Capeta. Porra, mas que tiro foi esse, hein? Voltei para dormir. Olha aqui, otários. Puta, mano. E aí, agora tem que cair aqui. Como é que eu saio daqui? Acho que já estou livre. Ah, estou perdido. Ah, eu entendi. Aqui você deve rapel. Só isso, então. Falou! Não tem salto de fé nesse jogo, né? Não é fácil. Tudo bem. É aquela coisa de você entrar se não dá pela frente. Parece que não fui a primeira a tentar entrar. Vai por trás. Que lástima. Hum, esse caderno não é vídeo, gente. Adoro. Esses cogumelos bonadão aqui. Eles também estavam curiosos. Mas eu estou bem preparada. Sim, eu tenho um negócio. Espero que seja bastante. Ops, tem que segurar. Ops, tem que segurar. A máquina errada. Nossa. Coitada. O olhão morreu. Um dispositivo circular. O que eu faço? É... Eu consigo pular daqui. Eu sei. Transforma. Transformador de ator de olho escurecido. E pode que o André pode aumentar a polaridade. Ah, é fácil para dar a volta no negócio. Acho que estou com sorte. É isso aí. O barulho de líquidos de novo. Não é possível. Certo. Não entendo. Não entendo. Mesmo que o André pode aumentar a polaridade. Não entendo. Não entendo. Isso aqui está muito interessante. Não entendo. 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 A gente tá perdendo tempo na caverna, né, tipo, explorando, explorando, parará, parará, agora é só xablar o xablar. Tô com um arco poderoso. Pô, esse arco meu é bem bom, na verdade. E de precisão, pra outros... Outros momentos da vida. Tenho que achar um jeito de passar. Por aquele escudo. Tá, então tudo isso aqui eu viro. Vou passar pro lado de lá. Ah, aquele repardão lá, né, ó. Tem que ser errado. Não, isso aqui eu não conheço. Máquinas com a base extremamente rápida, com uma arma avançada, com as agastas. Ah, que bom, né. Que bom saber isso. Fraqueza fogo. Que bizarro. O cilindro congelante tem... Fraqueza de congelamento aqui. Nossa, que onda, velho. Cada um tem... Olha. Tem que escolher uma máquina pra acertar, se você quiser matar desse jeito. Senão, imagina, você tem que usar um arco com cada parada, tá ligado? Um bagulho de choque em um lugar, um negócio congelante em outro. Pô, é level 20, hein. Debtou o que? 15? 18? Ah, tá. Não, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra... Ataque forte. Vou aumentar, né. 15% de dano. Sem sombra de dúvida. Caralho, que forte esse é. Porra! Porra! Ixi, mas aqui não serve de nada, né. Dá aquela burla. Nossa, que useless. Puta, que bosta. Era onde eu não queria cair. E aí? 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 Eu ainda posso arrumar uma vantagem. Nossa. Nossa. A gente tem que testar meu ataque forte. Tá bugando, né, amigão? Ainda bugando. Uh, perdeu. Velho, que animal. O bicho fica tipo incapacitado. Que animal, cara. O bicho vem mancando, todo fudido. Ah, puta que pariu. Que jogo lindo. Vai tomar na puta. E vem todo fudido. Nossa, acho que nem era pra eu conseguir subir assim. Nossa, acho que nem era pra eu conseguir subir assim. É, eu nem precisei usar esse treco, que louco. Vou colocar uma fodaça aqui. Oh, God. O bicho é que você trouxe tão rápido. Eu abri uma pequena fenda no negócio, é isso? Ah, como é que eu vou parar lá então? Ah, claro. Do jeito mais clássico. É, essa pessoa pula daqui ali, não pula não? Ah, posta. Não pula. Sobe aqui, sobe naquele. Tive que ativar a parada. Agora tudo faz sentido. Agora faz alguma coisa aqui. Ele tá mudando o curso, né? A roca. Se não, porque agora eu já sei que dá. Ai, meu Deus. Quase tem. Já sei que dá choque. Ah, entendi. Cheio dos Puzzle. Gosta assim. Cheio dos Puzzle pra fazer. Cheio dos Puzzle. Cheio dos Puzzle. Se olhar pra lá na cara Só uma pesadinha Pronto É burrão Ótimo Beleza, o que a gente tem? Explore ou quer um daí? Não, tem galera Kogu, padrão de barato E arma de sede O burro tá escrito meu level ali em cima Toda vez eu Fico mexendo Meio burramento Nossa, que louco Ele tá escondido embaixo da máquina Muito perguntei Caralho, os outros não perceberam Caralho, passaralho Eu posso tentar passar E eu creio Sem cair no chão Se eu conseguir ir pro outro lado Tem que cair Eu não preciso enfrentar esse passaralho agora Velho, é muito Muito inspirado no Matrix Muito, ó Tipo, as cores Essa parada aí Essa parada aí Do... Legal, eu vim parar aqui Mas... Era só pra pegar esse negócio Mas aqui não é um lugar de tudo ruim pra... Atacar esse bicho Fim de caça Hora de briga Fim de caça Tô bem de boa Aqui em cima, velho Tá sem o Habicói Tá sem o Habicói Bem a UAU Não conseguem pegar aqui, né? E aí O que é isso? Ah, eu vou fazer isso Ah, eu tiro ele Ah, eu vou fazer isso Oh, ass... Vou só esperar você morrer lentamente, palhaço. Se você derruba as peças, você depois pode coletar individualmente, pelo visto. Agora tá equilibrado. Uia, eu posso usar o canhão do bicho, pô, se eu soube essa, diz aquela lá. Ninguém levanta isso. Ah, pelo exemplo, preciso descobrir como que eu vou cair ali, né? Nossa, tem um que nem sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Desculpa estragar a farra. Oh, oh. Eu acho. Caralho! Que merda. Oh, mas meu Deus do céu. Agora o terreno puxou. Quer saber? Cadê o canhão daquele bicho, ó? Então, cadê o canhão daquele bicho? Eu não sei do que lado que eu tô agora. Aqui. Nossa senhora. Diga olá para o meu pequeno amigo. Maravilhoso. Legal. Que bela caçada. Maravilhoso. O que eu não posso pegar aqui? Nossa, que louco aqui dentro. Meu, tá intenso o negócio. Mas é possível. É possível. Com fé, a gente chega lá. Então, dá um espaço pra quê? Tipo, isso daqui é só pra vender. Desmonto. Preciso de espaço pra isso aqui. Gente, eu tô bem longo. Ah, meu Deus. Meu irmão tá foda. Tá, beleza. Como é que eu vou subir naquele lugar? Vamos lá de novo. Tem que subir em algum canto. Tenho que largar alguma coisa. Coração de perna longa. Isso aqui parece um bom item. Podemos trocar por uns negócios genéricos assim, tá ligado? Quem não ferra? Desmontar tudo. Mano, o fio tem pra caralho. Olha aqui, que lúdico. Mas eu vou desmontar. Não existe nada de gelo agora. Ah, não. Pera aí, tá. Isso aqui eu tava olhando, mas eu ainda não entendi como é que eu faço pra chegar lá. Deixa eu dar uma geral nesse lugar. Nossa, preciso comer. Fome, fome, fome. Para que você se acabe, tô bem. Tô comendo, garoto. Como é que eu vou chegar lá? Opa, achei. Faz uma pontinha aqui, ó. Fim, bá. Ops. Muito obrigado. Não quer dizer que a máquina arranca a flama da terra. Olha aí. Como assim? Como assim? Ah, tem um tempo pra reterregar a lança. Olha aí. Pronto, chegado. Será que nem todos tem um chefão? Eu achei que você ia acabar aqui, eu ia falar... Com certeza, todas as máquinas tem, tipo... Como se diz, um boss, né? Pra protegê-la. Vou ver como é que a gente chega lá. Caindo aqui não é. Ah, claro. Não tá nada, não tá nada claro pra mim aqui. O que tem que fazer? Tem que ver desse, pra aquele, daquele, pra aquele, é isso. Como é que eu vou daqui pra lá? Tipo, eu escolhi o lado errado, é isso. Agora é só o que eu perdi. Vamos lá. Agora é só esperar, papear. É muito Matrix. Ué! Filhão, me leva pra cima. Ah, eu posso acelerar mesmo? Eu passei. Então tá bom. É pra lá que eu preciso ir. É pra lá. O ventre desse monstro gigante. Oh, que susto. Atento aos... Os lugares onde você consegue se conectar. Se conectar não, né? De pendurar. Como diriam os antigos. Onde que é o lugar? Ah, lá vou ter que segurar não. Ó. Encontro o núcleo. Pode ser pra lá. De mais máquina que vai. Aí, ó. Question is, my friend. How to get there. Caindo que não é. Definitivamente, não. Caiu, burreu. Então, se não é caindo... Tem que pegar numa dessas. Mas... How? Numa velocidade... Nossa, sério. Eu não sonhei. Descubri. Cara fácil. Não entendi. O que eu fudei? Será que eu tenho que cair? Ah, não. Aqui, ó. Ainda não tô muito acostumado com o ambiente. Vamos colocar assim. É pra lá que eu devo ir. É pra lá que eu devo ir. É pra lá que eu devo ir. Ah. Uh. Nossa, que louco. Só vou. PS. Deixa eu ver como é que eu tô. Uh, delícia. Agora eu tenho o dilacerante de novo. Eu vou... Agora eu posso pular, né? Aí eu caio no começo do jogo, tá ligado? Sem nunca. Malditos jogos. Malditos jogos de PS, tá ligado? Aí, ó. Claro que vai ter uma outra vida. Máquina nova. Level 20, hein? Pocarra. Qual é a boa, então? A boa é destruir os minions primeiro. Porque essa máquina vai dar um trabalho da pica. Como é que eu desço de uma forma silenciosa, sei lá. Ah, descei de rapel. Obrigado. Vamos lá. Preparem suas poções. Vou até deixar selecionada aqui, ó. Posso deixar armadilha. Já fiz a campaninha aqui. Uma gira de fogo, ela é de explosiva. Vou fazer isso mesmo. Caralho, eu tava em pé. Você me viu? Tudo errado. Agora, o Brasil inteiro, me viu. Eu tô tomando o pau dessa bota, desse bicho idiota. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu, eu acho que eu sei como funciona a armadilha. Inviscate? Ah, mano, não pode, né? Deixei uma armadilha aqui. Ele tá dormindo, parece que era fácil. Deixou outra aqui. Vamos ver o que que dá. Deixar uma outra aqui. E vamos que vamos. Just like the other. Tudo certo. Flash tudo pronto. Dilacerante. Que sim. Vamos. Que bagulho. que fragilho. Vamos. Foi difícil. Vou girar a arma na minha direção, vem aqui. Pra começar. Tá peladão, hein meu? Agora pra cá. Vai passar na minha magia elétrica, passa. Uou, ouou, ninguém me avisou isso. Ah, tudo asco, caralho. Não! 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 Vem na minha antiga daí. Um dos dois, um dos dois tem que vir. Muito bem. Eu fiz tudo. Jesus christ! Ah, isso aqui não... Sangue adicional por um tempo. Aquele outro acho que já foi. Não! Não! Quero pegar a arma. Hijo de puta! Quase deu tempo. Agora vai. Excelente! As armadilhas foram ótimas, hein? Ótimas foram! Foi mais fácil que primeiro, inclusive. Porque agora tinha mais armamento. Sem espaço. Por que que não tem espaço? Coração de levaçador, mas claro. Vou criar um espaço já. Qualquer porcaria. Coração de perna longa não. Tira um bagulho bosta aqui. Cadê? Qualquer bosta. Acorda, tchau. Tá louco? Coração do bitelo. Vamos jogar fora. Louco! O que é isso? O que é isso? Ah, vela. Tem um monte de forças. Velas também serve qualquer bicho. Nossa, foi louco, hein? Mano, essa flecha aí que arranca os pedaços do bicho é muito bonada. Porque ele ainda dá trabalho, mas ele fica pelo menos sem aquele poder de fogo inacreditável, né? Desgraçado a vida inteira. Pô, mas aí foi sacanagem jogar o bitelo junto, hein? Os dois juntos, foi sacanagem. O que é isso? O que é isso? Eu não te esperava de ser legal. Maravilhoso. É então, pô, você arranca o... Arranca a parada do bicho lá. O chefe. Mais máquinas que eu posso converter. O chefe Conversor roua disponível Agora sim, carapaça, pisoteador Muito bom Muito bom Já abriu 3 de novo Nossa só Eu abri isso aqui fácil Preciso muito Vou pegar os bichos na Sacanagem Agora quando eu entro aqui Deixa eu ver, um negócio de conversão Como é que eu olho isso? Aqui ó Conversão roua Maravilha Ai sim hein man Um monte de recurso diferente De bicho diferente aqui Porra tá aqui Depois eu pego isso Depois eu pego isso Beleza, deixa isso ai ai Vá para Frozen Wilds Vá para Frozen Wilds É a DLC Nada por enquanto Não fiz nenhuma dessas Ainda preciso fazer Aonde que ele falou que eu preciso ir? É mas eu não vou agora não Eu vou comer Podia dar certo o tutorial né De arrancar Usando isso aqui Será que eu tenho que usar alguma flecha específica para isso? Calma Calma Já sei Só por último Para não dar ruim Atirem nas placas Ó Arco de caçador da sombra capaz de disparar novos tipos de munição Esse desafio de combate ajudará a aprender a melhorar É isso É isso Uma Uma Duas Três Três Não O que rolamento se aprendeu hoje? O que rolamento se aprendeu hoje? O que rolamento se aprendeu hoje? Cara Tem ainda a placa para afastar? Tem ainda a placa para afastar? Ah Agora eu não tenho mais Aliado eu poderia? Caralho eu vou morrer Não vai dar Caralho eu vou morrer Caralho 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 Não, vou na porrada aqui O meu ataque agora tá bonadaço Como assim eu obtive 2 mil Não sei como isso tá Achei minha bolsinha de sangue Olha aí, que bom O que eu precisava Isso vai ajudar Vai, vou até salvar Foi bom, hein 2 mil e 500 só pra arrancar essas práticas Só me falar onde tem esses bichos aí Bom, vou comer Por isso é só Beijo no coração e até a próxima Foi foda, hein Tchau, tchau